E aí meus amigos, bora fazer dinheiro? Nesse vídeo vou estar trazendo indicação de um novo aplicativo, lançamento, substituto do CashZen e também do Buzzbreak. É um aplicativo que você vai ganhar dinheiro lendo notícias, só deslizando o dedo na tela, fazendo exatamente isso que eu estou fazendo aqui. Você nem vai precisar necessariamente ler a notícia para você receber os pontos. Apesar do aplicativo ser novo, a empresa que está por trás dele é confiável e paga. Para saber tudo o que precisa sobre esse aplicativo e como você pode aumentar os seus ganhos, eu vou te dar uma ótima dica para isso. Eu só te peço para que primeiro você curta o vídeo, se inscreva no canal se ainda não estiver inscrito e ative o sino de notificações. Eu posto vídeo todos os dias indicando os melhores aplicativos e sites para ganhar dinheiro. E agora, sem mais delongas, bora para o vídeo. Meus amigos, aqui vocês podem ver várias provas de pagamento de um aplicativo bem semelhante ao que eu vou indicar para vocês. É um aplicativo da mesma categoria, por isso que eu estou mostrando. É um aplicativo que sempre me pagou corretamente, são vários pagamentos de 5 dólares. Eu acho que se a gente for converter para real, dá mais de 100 reais que eu já recebi desse aplicativo. Várias pessoas aqui do canal que baixaram ele também receberam. E esse aplicativo em questão é o Buzzbreak, é um aplicativo que pagou todo mundo pessoal, um aplicativo que paga via Pix. Ele tem um limite de saque muito baixo. Vocês viram que eu recebi ali via Paypal, mas nele você pode sacar também através do Pix. Você pode fazer um saque mínimo de 10 centavos via Pix, 50 centavos, 2,50, 9 reais e 98 centavos e até de 24 reais. Esse aplicativo é muito bom, além de pagar certinho, você tem várias opções de ganho nele. Você pode ganhar dinheiro lendo notícias, é só a gente clicar em uma notícia. Aí essa bolinha aqui do canto direito, ela vai ficar girando. A gente deve esperar ela terminar de girar e vamos ganhar 20 pontos por isso. Por exemplo, terminei, cheguei ao final da página, eles já me pagaram, você ganhou 20 pontos. Beleza. Além disso, a gente ganha ponto de graça só por estar logado no aplicativo. Essa caixinha de presente aqui, nós podemos converter essa pontuação a cada 30 segundos, se eu não me engano, que a gente está aqui no app. Também tem a opção de ganhar assistindo vídeos, tem essa opção aqui, são 10 pontos por cada vídeo assistido. Eu já tenho um vídeo falando sobre esse aplicativo aqui no canal, muito completo. Eu vou deixar o link na descrição desse vídeo. Eu só quero fazer um aviso para você que já é inscrito aqui do canal e já baixou esse aplicativo da primeira vez que eu indiquei. Esse ainda não é o aplicativo principal desse vídeo, tá? É um novo aplicativo, substituto do Cash Zen, mas dessa mesma categoria. Para você que já baixou esse aplicativo da primeira vez que eu indiquei, deixe o seu código de convite aqui nos comentários, pessoal, para que outra pessoa possa utilizar. E se você ainda não baixou esse aplicativo, você não precisa usar meu código, só se realmente você não vê nenhum outro código sobre esse aplicativo aqui nos comentários. Não adianta postar código do TikTok, já que não é um vídeo sobre TikTok. Sempre eu dou uma olhada aqui nos comentários e as pessoas não deixam os códigos do aplicativo do vídeo. Aí, pessoal, fica difícil para vocês receberem a remuneração. Tem aplicativos que você pode ganhar uma boa pontuação indicando, mas se você não colocar o seu código, aí ninguém usa. Beleza, os comentários estão aí para você fazer justamente isso, tirar dúvidas e postar os seus códigos de convite. Se você preferir, na descrição do vídeo vai ter um link para você ter acesso ao nosso grupo exclusivo do Telegram. Lá você também vai poder compartilhar os seus códigos de indicação e convite de aplicativos de renda extra. Além disso, o aplicativo também possui uma roleta, vou mostrar para vocês, deixa eu ver. Uma roleta com pontuação bem generosa, você pode ganhar até 10 dólares. Claro que eu acho que isso é muito difícil, você tem que girar muito para ganhar. O nome desse app é o Buzzbreak, eu vou deixar o link para vocês baixarem ele no primeiro comentário fixado. E finalmente, pessoal, o aplicativo desse vídeo, lançamento dessa mesma categoria, que você vai ganhar dinheiro só deslizando o seu dedo sobre a tela, que é lendo notícias. Vou clicar aqui, por exemplo, nessa primeira notícia. Vocês podem ver essa moeda aqui do canto esquerdo superior. Podem ver que ela está se completando, vejam só. Eu vou deslizando aqui o meu dedo, lendo as notícias. Eu vou deixar o link para vocês baixarem esse aplicativo também no primeiro comentário fixado. Eu vou deixar bem específico, app lançamento, tá? Aí é só vocês clicarem, você vai ser direcionado para a Play Store e depois vai fazer o seu cadastro. É bem simples. Você pode criar sua conta nesse aplicativo através do Facebook ou do Google. Já terminei de ler, é só clicar aqui no baú. Recebi 185 moedas. A pontuação desse aplicativo é bem alta. Então não se assustem com a pontuação necessária para fazer o saque. Quando você entrar no aplicativo, você deve primeiramente clicar em Minha Conta, que é aqui no canto direito. Já estou com 4 centavos no aplicativo. Vocês podem ver que a interface dele é bem parecida com a do CashZen, porque é do mesmo desenvolvedor, tá? Então não é mera coincidência. Realmente é um aplicativo bem semelhante. Esse aqui é o meu código de convite. Vocês podem utilizar esse código, se vocês não estiverem encontrando outro código desse aplicativo aí para utilizar. Você já vai entrar no app ganhando 400 mil moedas, totalizando os 4 centavos, que é o que eu tenho aí, beleza? Então o código de convite é esse aí que você deve utilizar. Você vai clicar aqui em Digite Código de Convite. E aí você vai preencher esse espaço exatamente com esse código que você está vendo aí na tela. Na parte central do aplicativo, você pode encontrar algumas tarefas para ganhar pontos extras. Além de ficar só lendo notícias, você pode convidar seu amigo e ganhar até 200 mil moedas por cada pessoa que você vai convidar. É só você clicar nesse ícone grande que está piscando. Clique aqui para convidar. Você tem o seu código de convite aqui. É bem semelhante ao Kawaii, Tik Tok. É um aplicativo que realmente paga, tá? A empresa que está por trás desse aplicativo costuma pagar de outros apps. Por isso eu me sinto mais tranquilo em indicar esse aplicativo para vocês, apesar dele ser um lançamento e uma indicação aqui do canal. Deixa eu clicar nesse baú aqui que está piscando para coletar essas moedas. Está bem, beleza? Já coletei mais 800 moedas. Aqui do lado do Dome Convidar tem a opção de tarefas para a gente fazer. Deixa eu clicar aqui. Tem o check-in diário, tá? Recomendo que você sempre venha aqui e dá uma olhada no aplicativo para reivindicar os seus pontos. Ganhe 400 moedas. Essas primeiras opções aqui de cima são mais para você baixar outros aplicativos, tá? Por exemplo, se eu clicar nessa primeira opção aqui em obter, o qual você pode ganhar até 5 milhões de moedas. Você vai ter acesso aqui a vários aplicativos para baixar e ter uma pontuação muito alta com isso. Então você pode estar fazendo essas tarefas também, além de ler notícias. Ao contrário do Bus Break, ele não tem a opção de assistir vídeos, né? Aí eu acho ruim, né? É um ponto negativo. Para sacar é só você voltar aqui, ó, em Minha Conta. Aqui na parte superior você vai clicar nessa opção aqui de Saque. E o valor mínimo que você pode sacar no aplicativo é de 5 dólares, ou seja, 25 reais. Para isso você precisa acumular 5 milhões de moedas. Mas eu falei no começo do vídeo. Não se assustem com a quantidade mínima de moedas necessário para realizar o primeiro saque. Porque a pontuação, como vocês viram também, é alta. Você vai ganhar mais de 100 pontos por cada notícia lida. Vai ganhar 200 mil pontos por cada pessoa que você convidar. O tipo de remuneração desse aplicativo é alta. Se formos comparar com outros apps, esse número não é tão relevante assim. Mas claro que, com certeza, ainda é um número bem alto. O Bus Break é bem menor, né? Além de você poder fazer saques menores e via Pix, o que é melhor ainda. Esse aplicativo, geralmente, pelo menos o CuxxN, né? Ele demora uns 5, 7 dias para o dinheiro cair na conta. Além de ter um pequeno desconto aí da taxa do Paypal. Mas pelo menos paga, né? Menos mal. Outros valores que você pode sacar são 10 dólares e 30 dólares. O link para você fazer o download desse aplicativo, lembrando mais uma vez, vai estar no primeiro comentário fixado, juntamente com o código de convite aqui do canal. Você pode utilizar esse código ou optar por utilizar o código de algum inscrito que já deixou aqui nos comentários ou lá no nosso grupo do Telegram. Depois que você baixar esses aplicativos, tanto o CuxxN quanto o Bus Break, faça a mesma coisa. Deixe o seu código de convite aqui nos comentários. Aí você fala, ah, ninguém vai usar. Pessoal, a galera usa sim, tá? E se você usou o código de alguém que veio aqui nos comentários, escreva, ó, usei seu código, obrigado. Não vai custar nada, nem vai demorar muito aí para você fazer isso. E você vai fazer com certeza o dia de uma pessoa melhor. Por agora é só, estou caindo fora. Antes de ir, não esqueça de deixar o like no vídeo, se inscrever no canal, viu? Se você chegou até aqui e ainda não se inscreveu, e ativar o sino de notificações. Eu te desejo muita saúde e prosperidade. Nos vemos em um dos próximos vídeos. E agora, bora fazer dinheiro. E aí E aí E aí E aí E aí